Não, eu acho que não... Eu gostei, como você tá babassa, te adoro ouvir. Que isso, hein? O sonho vai se realizar. Aê, 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 aê. Super, que é o sonho vai se realizar. Tira, tira, tira o cabaço dele. 10,5% é meu, tá? Como é que 5% é seu? A semana não tá chamando o cliente aí, viu? Cara de falar assim, cara. Aê, tu, minha noção, tu quer perder o cabaço? É, eu, eu, eu. Aê, ela mesmo aí, Fê. Faz tudo, até pirou no copo, tu, Fê. Eu nunca cheguei nessa parte, não. Eu nunca cheguei nessa parte aí, não. Vai lá, sobrinha. Bora pra fuder, Fê. Que isso, velho? Tá ela que faz o serviço aí, ó. Caralho. Ela que faz o serviço? Vai trocar ideia, vai trocar ideia. Trocar ideia aqui, dois. Deixa o dor, deixa o dor, pessoal. Nós tá esperando 3 anos pra você pegar a caralho da moto, viado. Cadê a moto, cadê? Tá aqui embaixo ali, viado. Nós tá 3 horas esperando aqui, você passou ali, pô. Ai, Duda, como que funciona aí? Como que funciona a parada aí? Nunca... Não, porra, é tipo... É um bagulho que tem que ser bom pros nós, entendeu? Aham. Mas... Como que é? Como que é, vai? É tipo... Dinheiro? É tipo um dinheiro, entendeu? Ai, não sei quanto você pagaria assim por uma... 100 reais. 100 reais? 100 reais? 100 reais? 100? 100. Isso aí... Oh, oh, oh! Isso... A mocê, amor. Calma, amor! Calma, amor! Amooo, não! Calma! Calma, mais. Tô trabalhando! Eu tô trabalhando! Eu tô trabalhando, minha sala de contorno. Eu tô trabalhando! tá trabalhando os amigos, ela tá chorando xampuim cara, tá chorando xampuim calma, calma amor, calma e se o nome forne? calma amor, calma eu não sabia pô, o cara é que eu ia perder tá fazendo o que com ela? é que eu ia perder ela vou falar mesmo viado, o cara queria perder cabacinho com sua mulher pode mancar ele na sua coenca não amor calma meu trabalho calma tu falou que tu prometeu nesse ato dessa cisão 2 que não ia me trair sua desgraçada amor, cê sabe que eu sou a mais fiel amor eu tô trabalhando velado job esse mano aqui é o cafetão é o cafetão mesmo calma amor a da merda aqui não, eu vou falar o seguinte KG, eu vou falar o seguinte KG, eu sou sincero irmão o menor queria estourar o champanhe pegando a parque Tiffany e eu desordinei os dois pra trocar ideia e ela seguiu agora se ela deu condição eu não sei ela aceitou sim eu não aceitou amor eu tô trabalhando amor eu preciso de dinheiro eu preciso de dinheiro amor calma o seu dinheiro eu te bordo eu já te falei amor mas não é assim eu não quero ficar usando o seu dinheiro não tchau você quer fazer isso comigo você só meteu pra mim queria fazer isso vamos desenrolar isso ai é vamos desenrolar isso é pra porra é a primeira vez ajuda eu ai pô vamos desenrolar nossa a mulher KG agora que isso amor eu to trabalhando eu to trabalhando amor eu to trabalhando amor eu não vou eu não vou amor eu juro amor mas é o único trabalho bota aqui a boca pra tu ver como tá gostoso tipo você tá no sacanagem com o outro cara por dinheiro Tiffany quanto que você ia cobrar? quanto que você ia cobrar? cem reais cem reais Tiffany pega esse dinheiro pra você e suma da minha frente qual que é o seu passaporte não amor mas eu não qual o seu passaporte? é cem reais que você cobra? é cem reais? quanto que é o seu passaporte? amor eu não quero dinheiro eu quero você tu sabe queijinho para com isso você tava você ia dar o xereré pra ele por cem reais? por cem dólares? cem dólares ti você não tava de nada o que é isso menina? você achou o seu negócio no lixo é? eu ia fazer uma dancinha entendeu? uma dancinha sensual você não compra nem um hambúrguer e enche a garrafinha de água ali tipo sai perto da minha mulher rapaz sai perto da minha mulher eu queria me fazer uma pergunta será que vai rolar ou vai deixar pra depois então? vai rolar o que cara? você vai comer minha mulher? ué pô mas qual foi? ela não vai querer não sem real porra não sem real não vamos fazer assim então cinco mil, dois mil quesos pra você deixar e dois mil quesos pra ela 5 mil aí amor pode? 5 mil? 5 mil, 5 mil não, minha mulher não tem preço não vai comer o xereré 5 mil quesinho ó ó a sua mulher quer um minuto, é dois minutinhos ai amor isso tá batendo de mulher quem é isso a policial? batendo de mulher policial ó a Maria tá aqui é minha mulher é minha mulher é minha mulher é a gente se entende a gente se entende tem certeza? nossa certeza eu prendo ele agora não, não é meu namorado meu marido doutor você consegue prender ele aí pra nós continuar aqui ó negociação glauben não não, calma gente calma ninguém vai ser preso você sabe que prostituição é crime também prostituição é o que?! É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Fuja, fuja. Fuja. É crime, meu amor. É que eu quero ser presa, não. É crime. Você, eu não acredito, você. Eu não acredito com você. Você ia dar sua perereca por 100 dólares, Tiffany. Você não tá se valorizando, não, menina. Amor, eu tô sem dinheiro, amor. Logo agora, no começo... Amor, eu não tenho nada. Eu tô precisando comer comida do lixo. Você, você. Por que você não me falou isso, Tiffany? Porque eu não tinha te encontrado, amor. Eu tava com medo. É o quê, doidão? Ele falou o quê, morena? Porra, esse cara cara... Fota de respeito do cara com a boneca dos outros, porra. Não ria da minha cara, não, Batata. Eu não tô rindo, não. Não é porque agora você ficou famoso, você tava com propaganda do vídeo, Santander, vai ser melhor. O que que tá acontecendo com você, Mati, Tiffany? O que que tá acontecendo com você, Tiffany? O que que tá acontecendo com você, Tiffany? Obrigado, Luiz. Não vai acontecer nada. Essa garota aí, irmão, né? Olha... Meu Deus do céu... Você vai deixar ele falar mal de mim, amor! Eu tô passando por isso, tô comendo assim, eu tenho gente de cidade. Valeu, corno. Vai, porra, então, vai, teu tipo, teu arrombado ao cu do cara. Cara, eu vou... Vou repontar esse cara. Amor, você sabe que não é corno, amor. Aí, ô, dona. Olha que você perdeu essa Ferrari zona aí. Valeu, corno. Tamo junto. Vai, seu tipo, seu filé da puta! Nossa, ele matou... Então, desce aí do carro, então. Vem cá aí na mão, você, seu da o cu. Não, amor, calma. Vem você, então, no soco, então. Eu e você? Fechou, então. Vai. Eu tô sem vida, já. Calma aí, então. Não, não, calma aí, calma aí. Tô sem vida, tô sem vida. Vou pegar tratamento. Vai lá pegar tratamento, então. Valendo a mulher, Valendo a mulher, hein? Valendo a mulher, hein? Não, como assim? Valendo a mulher, hein? Valendo a mulher, hein? Valendo a mulher? Valendo a mulher, bora. Valendo a mulher, tu não tem nada pra me oferecer, porra. Calma, amor. Calma, amor. Calma, amor. Calma, minha vida, minha atração. Calma, amor. Calma, amor. Calma, amor. Vai ter agora? Tiffani, cem reais, Tiffani. Entrei em cidade, Tiffani. Amor, eu não... Tiffani, eu chego na cidade, você tá no beijo com um cara. Desculpa aí, que ele tá... Pô, para de culiar a conversa dos outros aí, fofoqueiro do caralho. Pô, tu fala, pô, segue o seu roleplay, caralho. Porra. Amor, eu tô sem dinheiro, queijinho. Desce a moto, Tiffani. Desce a moto. Como assim? Como assim? Olha quanto eu tenho aqui no meu banco. Eu tenho... 920. Ele vai olhar na live. Aqui, ó, 920. Não dá pra comprar nenhuma sopa. Entender, entender. Não dá nenhuma sopa, amor. Por que você não me procurou, vida? Porque eu achei que, sei lá, você tava em outro momento da vida, contra alguém. Claro que não. Claro que não. Eu achei que você tinha me abandonado, não gostava mais de mim. E você prometeu, eu ainda comentei na sua foto no Instagram, vida. Poxa, Batatinha. Três dias de cidade, você tava se fumando, você tá caçando um outro cara, meu. Eu amo. Três dias, você tá com outro cara, meu. Eu peguei você num beco, se projetando por 100 dólares. Eu te amo, Keijinho. Não me toque, não me toque. Não me toque. Não me toque. Não me toque. Amor. Eu peguei você se vestindo no beco, por 100 dólares. Você ia dançar pro cara, você ia dar o xereco dele por 100 dólares. Será que você pega uma bichela, menina, nesse treco? Não, mas eu uso proteção. Você não tem vergonha na cara, Tiffany? Eu uso proteção. 100 dólares? Mas é o que tem de 100 em 100, a gente faz mil. De 100 em 100, tu vai ficar afrouxada, menina. Se for pra fazer, faz 5, 10 mil. Mas alguém vai pagar 10 mil? Claro. Claro. Você tem que ser de luxo. Você tem que ser de luxo. Você quer ser essas requingelas de belas de strade, de caminhoneira, é? Que imponente. Mas ninguém pagaria 5 mil por mim, Keijinho. Eu pagaria, eu pagaria. Duvido, paga então aí. Eu não vou pagar, porque eu não quero pagar pra ter prazer com você. Tá vendo aí? Nem você me valoriza, nem você me valoriza. Quem vai me valorizar? Se nem meu próprio marido me valoriza, quem vai me valorizar? Você não me procurou, Parque Tiffany. Você chegou na cidade. Qual que é o seu passaporte e o número do seu passaporte? Agora tá diferente. Qual que é o número? É 69. Eu sou 92, a gente abraçou o projeto. A gente abraçou o projeto e eu tava meia. Então é. Que graça. A gente... A gente... É, Tiffany. O que que você fez, Tiffany? Não é aquele cara, você conhecia aquele cara aonde? O Couto Né, que é seu cafetão, Tiffany? O Couto Né vai ser teu cafetão? Ele, ele tava tentando me vender pro moço, entendeu? Ele tava tentando te vender? Aham. Tô chutando aonde? Tiffany, Tiffany, Tiffany. Que insinima. Trengei você tava... Quanto que você tem? Me dá a sua conta aqui. Aqui eu tô... É, R$69,00. O quê que seguiu pra você? O quanto? Bora ver quanto que a gente vai me dar. Era isso que você queria? Prazer? Você queria dinheiro por prazer? Eu te paguei por nove caras, tá bom? Por nove sessões suas. Era isso que você queria? Era dinheiro que você queria? Era só isso que te interessa, tipo? Dinheiro? Quanto da roupa, então, sai dessa vida? Me interessa o seu amor, entendeu? Que, meu amor, nada. Eu paguei pra você agora. Aqui, ó. Não, Kenji, tu sabe que... Sabe o quê, Tiffany? Te peguei num beco agora. Você junto com um cafetão e três caras, você ia fazer um gangbang? R$100,00? Era R$100,00 de cada um ali? Ou era assim, todo mundo? Tá vendo? Já ia ser R$300,00. Olha a sua filha da... Tiffany! Fale com isso. Amor, eu mudei, eu mudei. Você não mudou nada. Eu vou embora. Passa a season, entra a season. Você nunca muda. Não! Vida, eu mudei. Acabou. Eu não quero mais ver você nessa season, acabou. Acabou, Tiffany. Até o final de justiça, eu não quero mais você. Em três dias, você fez isso comigo, menina? Quem viu? Eu mudei. Chego na cidade, chego na cidade, pego você num beco, tá no perereca por 100 dólares, com três caras à sua volta e um cafetão, Tiffany. Em três dias de cidade? Eu mereço isso? Eu mereço isso, chat? Eu mereço isso? Ô, seu porra do caralho, tu vai voltar que é... Ah, acho que não amemos os caras, não, cara. Não amemos os caras, não. Não amemos os caras, não. Ai, como é que tá no erro? Ô, mano, os caras, peguei minha mulher num beco, em três vezes eu peguei minha mulher num beco, rodeado por três caras. Ah, caralho. Ela fazia um grande beco por 100 dólares, cara. Que isso? Tipo, olha, corre. Por que você me acasou, tipo? Tudo por causa... Tudo por culpa sua. Me roubaram minha moto agora. Tô sem moto, tô sem dinheiro, tô sem mulher. Tudo por culpa sua, filha da puta. Não, não. A culpa não é minha. Ah, do que é que eles... Peguei você no beco? Ah, amor. Clipa, se não der bom minha moto, já é. Não pode chutar a moto, caralho. Não pode? Não, claro que não. Roubar chutando, tá louco? Já, Clipa, alguém me manda, pelo amor de Deus, de chat, alguém. Meu Deus, eu não acredito que eu te peguei com o caralho. Vem, te. Não venha. Amor, e agora vão desmanchar a moto? Vem. Vai, caralho, que vai. Vou, vou, vou. Já, Clipa, alguém me manda aí. Ah, pereta, eu não acredito. Meu Deus do céu. Três dias, Jesus. Ninguém aqui, porra. Ixi, olha. Tem uma mulher com outro cara na rua. Aí, os bofes. Tem uma moto roubada, levou um chifre, fodeu. Foda, eu vou quitar dessa porra. Que tristeza. Não, amor, calma. Senta aí, não ia botar roupa. Não, amor. Não tem roupa, eu tô sem dinheiro pra comprar roupa. Na moral, eu já tirei dinheiro, porque eu peguei uma mulher no beco com outro cara, e um cafetão, pelo amor, caralho. Aí, dá uma opção de volta aí, ó. Aí, amor. Ela é brincadeira. Eu sei, Vinícius. Ela é brincadeira. Ué, você suma na minha frente. Ela que contratou a gente pra roubar sua nota. Era o quê? Não vai aguentar, não. Mas ela pagou milzão pra caralho, tá? Você fica sem nada na vida. Queijinho, você vai acreditar neles? Queijinho, você vai acreditar neles e não em mim, Queijinho? Queijinho, você vai acreditar neles e não em mim, Queijinho? Queijinho acabou, eu não tô acreditando, cara. Eu ia ser médico, eu ia dar dinheiro. Eu ia ser, sabe o quê? Nutricionista. Eu tinha vaga de nutricionista pra trabalhar no hospital. Oi, Vinícius. Oi, Vinícius. Oi, tia. Oi, tia. O que vocês estão? Tão bem? Isso. Eu acabei de pegar a Tiffany em três dias de stag, ela num beco com três caras que ele se prostitui por cem dólares. Não acredito, Tiffany. Cem dólares, cem dólares. Eu tô sem dinheiro, cara. A gente usa as armas que tem. Olha a roupa que ela tá, tia. Vixe-se a roupa de uma moleque namora, tá? Olha a roupa dela. Namora que namora, né? Eu e o Queijinho namorava. Olha, tia, me deu dinheiro, gente. Tá tudo. Você prometeu pra mim. Eu falei, cara, tipo, você vai me trair no ato doido? Eu falei, não. Mas eu mudei. Ela fala que mudou, mas o chat já falou pra mim, queijinho, ela não vai mudar nunca. Ela não muda nunca. Ela não muda, ela não muda. Eu não mudo. O chat sempre me avisa, mas eu não sei o que. Você vai falar isso? Ei, sogrinha. Tia. A mulher mais romântica do mundo. Você muda. Peguei ela agora. Peguei ela agora num beijo. Quatro caras e um capetão. Ela tava com um capetão e quatro caras. Os cem dólares. Ô, Queijinho. Oi, vida. Tu me dá uma carona até eu só comprar comida ali? Vamos lá. Adeus, tipo. Nossa, esse é... O que que é? O que, tipo, ali? Oi? Ah, mano. Vai lá, Jair. Se você não dá a carona, eu dou. Ai! Vai dar carona? Vai dar carona? Eu não quero, tipo. Ai! Doutor! Doutor, socorro! Doutor! 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 Me ajuda, doutor! Me ajuda, doutor! Doutor! Ui! Meto! Quem? Sai! Sai da carona e fale! Tira, fale! Me derrubei então! Ai! Que? Ele tá vindo atrás! Ele tá vindo atrás! Sai daí agora! Sai daí agora! Quebrou o carro! Quebrou o carro! Sai daí agora! Vida! Sai daí agora! Vida! Sai daí agora! Sai agora desse carro! Calma, vida! Calma! Eu vou me empoderar! Sai desse carro agora, Tiffany! Quebrou! Quebrou! Sai daí! Sai daí! Peguei ela com o outro cara no beco agora, Jair! Não! Não, mentira! Ai, ai, ai! Filha da puta! Me bugou! Pois agora... Olha, filha da... Eu sou empoderado agora! Ui! Não, 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 não! Amor, não! Não, 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 não! Amor! Desgraçado! Mamãe! Sou desgraçada, bandida! Calma, Tiffany! Sim, Tiffany! Não, pariu, meu amor! Não, pariu, né! Pariu! Para que eu te fez, eu faze! Porra! Porra! Para que eu wheelieiça! Mano, pariu, meu amor! Jair! Não, pariu, meu amor! O que vocês vêm fazer, Tiffany? O que vocês vêm fazer, Tiffany? O que vocês vêm fazer, amor? Ah, vai ver. Vamos lá comprar comida! Vamos lá comprar comida! Eu levo ela! Vai ter que soltar ela para te trancar, está trancado! Ai, gente! É muito bom velho Só vai parar na garupa, eu largo você Fui parque Tiffany Mas não dá Não, mas tô errada Tô errada Ué, o que que não tá indo Vocês sangrando Tem que ser ao mesmo tempo Errei Fui parque Tiffany Eles arrumaram velho, não dá mais Ele vai comprar comida e depois vai ajudar Pra vocês velho, viu? Como que é O que que eu fiz? É o momento da raiva Não pode deixar a raiva tomar conta Me arrepende Pariu Jaime, caralho Batei minha mulher, doutor Batei minha mulher Batei minha mulher Engraçado do caralho Engraçado, tchau Engraçado, manguinho, filha da puta Ai, eu adoro queijo Bom que o Rekt ficou com Deus, né? Meu Deus Ih Moça Ai Tá sentindo como? Tô ótima Fechou então, vamo lá dentro Trancai já Trancai já Imagina eu Você não tava viva agora? Tava chorando ali no meio do rador Ui Tiffany Ai Meu Deus, vamo lá Ai, que dor, que dor É que... Que dor, doutora Que dor O queijinho veio aqui falar que matou você O queijinho me matou? Ele chegou e falou assim, matei minha mulher Nossa, eu não acredito que ele fez isso comigo Pois é, Tiffany Uxi Você quer ir direto na maca ou quer ir aqui na cadeira mesmo? Qual a diferença? Me dá uma ajuda lá, é novo Na cadeira geralmente é quem não tá sentindo dor, entendeu? Não tá com o quê? Quando não tá sentindo dor, que é só um remédio de dor de cabeça lá na maca É quando você tá alguma coisa mais séria É, eu acho que eu tô até tranquilo assim Tá tranquilo, então senta aí Uma dor média assim, média Uma dor média Onde que é a dor? No meu braço, no meu peito, na minha coxa Você já fez a cirurgia da doutora Esqueci o nome da doutora Mas você já fez a cirurgia de lipepeito, alguma coisa assim Lipepeito? Como é isso? É, não lembro o nome, você fica com os peitos tudo pra frente Ah, é? Eu não fiz não, porque eu quero fazer? Olha Obrigado, Karina Menina do nada, seis anúncios na minha cara Ah, e aí qual é o nome dessa doutora pra fazer esse lipepeito aí? Tequila, tequila Tequila Ah, aí paga uma vez, como que é? Não sei, acho que nem paga, viu mulher Ah, é de graça? Ah Pois é, deixa os peitos durinhos Porque, segundo ela, os peitos, tipo assim, o farol fica pra cada lado, entendeu? Um pra um lado e um pro outro Nossa, pois eu vou fazer Ai, pois eu quero bastante esse lipepeito então, pra ficar com os peitão Pois é Terminei de fazer o curativo aqui no seu braço, fechou? Você quer um remedinho também pro passador? Ai, por favor, por favor Deixa eu pegar, você tem alergia de pirona? Não, inclusive gosto, adoro de piroca Ah, então é isso, eu te dei aqui, viu? Ah Manda 300 no 12.61 300, eita, será que eu tenho? Deixa eu ver Ah, eu acho que eu tenho aqui na bolsa, doutora E aí? Você deve tá rica já, Tiffany Tô nada, mulher Tô sem nada, tô tentando me prostituir por 100 reais Opa, doutora Opa, já ajuda ele aqui, pronto Opa, maravilhoso Opa, maravilhoso Qualquer coisa você procura depois é a doutora Tequila Aham Tá, fechou, doutora Tequila Ela ia, até o coronel ia fazer, viu Tiffany? O coronel? Pois é, mulher Olha, não, pô, eu vou fazer esse lipepeito Pois é, deixa eu ajudar o moço aqui Oi, queijinho Ai, queijinho, pô, eu já descobri que tu me matou Ai, eu quero ficar bem bábado com os peitão bem Para os homens ela faz um preenchimento no... no... no pênis também, ó Ah, eita, que... Preenchimento no pênis? É, pois é Isso, rapaz Com a doutora Tequila Essa é a doutora Tequila Tá tudo, viu Como você tá sentindo, moço Deixa eu até olhar pro outro lado aqui E doutora, eu acho que a de pirona não fez efeito em mim, não Tem que ser a de piroca Aham Meu Deus Vê se foi... ai, eu tô sem cilinga, deixa ela pegar rapidinho Aham, não, fechou Doutora, a senhora colocou um sinicone bonito, viu Eu não, eu tô natural É natural? Aham, eu tô pensando em fazer a cirurgia, entendeu, para ficar mais ainda Opa Já doou o sanguinho hoje, já? Mixe, doutor, já até desmaiei, já tá tudo de ruim Tratamento é só chegar aqui dentro aqui, por gentileza Opa, claro Fala pra ele mamar teu peito Quer atender? A doutora go... eita porra Bora, vem cá Vem cá Pelo peixeira ali, viu Caramba, gente Opa, fala doutor Ei, como você tá? Tranquilo de jogador? Bom, sim Pode deixar que esse daqui é outro Pode deixar que esse daqui é outro Particular, quer confirmar Vai lá, vai lá Ah, olha, mostra Mano, uma amarratada em mim Vai tomar loucura Situação é errada Não, deu, tá, agora deu Que eu tô estressada, me estressei Eu hein, as pernilongas Eu hein Porque a tifra é atendida ali Eu acho que quem quer um tratamento mais rápido Vem na cadeirinha Quem quer um tratamento mais elaborado Vai na... Não sei Ou será que tem diferença? Não sei Por nada, pô Vamos trabalhar hoje? É o que? Quem tava reclamando? Caramba Eu tenho que encontrar meu namorado, gente O Hélio Eu ia postar uma foto pra, tipo Sabe Ele me notar, ele falar Ah, não, tô aqui, vida Mas eu não sei Eu já postei uma foto segurando os peitão Será que eu coloco outra? Tem... A gente tem que fazer o look do gel Nem fiz react hoje, né, gente? Vocês querem react ou não? A gente continua ficando no RP mesmo Oi, doutora Oi, amor Eu tô aqui pegando tratamento depois que você me desmaiou, né? Me contaram tudo 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 Eu me arrependi, minha vida Eu nunca te fiz de otário Eu sempre quis carregar seus filhos Eu sempre quis você Eu sempre escolhi você No final do dia, era você que eu escolhia E você fez isso comigo Vim toda desmentada Toda virada de uma vez E no final do dia, eu tô que nem eu, né? Você não vale nada Você me desmaiou, Kenji Eu tô muito decepcionada Você não vale nada Você tava 50% Tem como falar baixo aí, calabreso É o lixeiro? Sou eu de cabelo vermelho Ô, queridão Primeiro que tu é lixeiro, tu não tem nem dinheiro Meu namorado é rico, meu dinheiro tem em moto Não, amor, você é ninguém, você é lixeiro Você não tem nada, você é pobre, pobretão Não foi ele não? Não foi ele não, acho que foi ele Não foi, não foi Isso, não era o lixeiro não Eu sou lixeiro, mas eu sou trabalhador, tá entendendo? Nossa, e agora, como é que eu fico com o meu psicológico? Olha a gata que comigo que eu vim, saindo, saindo do meu psicológico Calma, calma Como fica uma psicológica agora, moça? Não, era brincadeira, era brincadeira aí, viu? Você vai ajudar a pagar meu tratamento, pelo menos, então? Eu pagar teu tratamento? Ou você me ligou aqui na frente da doutora Olha esse cheiro aqui, olha Você não tá sentindo até o fedor dele? Tá fedendo até demais, né? Desse menino Porra, com licença, com licença, né? Oi, Fred! Oi, Fred! Não, vai cair minha tweet, vai cair! Vai cair! Como assim vai cair? Que pelada, Fred! Tá pelada, vai cair minha tweet! Que tô pelada, tô não! Deixa eu fechar meus olhos!